Galera, estou aqui na rua, na cidade de Crucilândia. Eu fiquei sabendo de um senhor que tem uma cama, uma cama bastante diferente, bem assim, né? Vocês vão gostar de ver. É o senhor Geraldo. A cama dele é um carro de boi, muito lindo, incrível. Chegando aqui, falar com o senhor Geraldo. E aí, senhor Geraldo, tudo bem com o senhor? Bem. É o senhor que tem o carro de boi como cama? Isso aí. Olha que lindo, gostei de ver. Que incrível, galera. E desde quanto que o senhor tem esse carro de boi como cama? Esse aqui tem dois anos. Dois anos. Dois anos, esse aqui. Aí você usa ele como cama. Eu uso ele como cama. A cama está aqui, eu vou colocar. Ele coloca um colchão, galera. Ele coloca um colchão, né? Deixa eu mostrar aqui bem mais detalhe. Olha só, que lindo. Olha só as rodas do carro. Lá na frente, a canga, né? Se você conhece, os canziles, né? Um carro completo. E o senhor tem um hobby de ter carro de boi? O senhor sempre teve carro? Um deus de menino. Desde criança? Deus de criança. Desde criança. Carrião, amazão, bezerro, boi. Aí o senhor morava na roça? Porque ele nascido e criado na roça. Nascido e criado na roça. Eu vim pra aqui com idade. Eu vim pra aqui, tem três anos que eu vim pra aqui. Há três anos o senhor mora aqui na cidade? 70 anos. 70 anos de idade. 70 anos. E a roça, onde que o senhor morava? A roça aqui mesmo, Crucilândia? É, Crucilândia. 9 km aqui lá. 9 km. Mas existe ainda roça? Ou o senhor vendeu? E agora tá aqui na cidade? É porque a saúde ficou pouca. A gente mora sozinho, né? Morava sozinho lá e aqui também. Aí eu resolvi vir pra cá. Aí facilita mais, né? Facilita mais pra me tratar da saúde. E não ganha trabalhar mais também, né? É verdade. Mas aí eu peguei e mandei pra fazer os carrinhos menores. Um pouquinho, porque isso aí é um relíquio. É uma relíquio. Pelo menos é uma lembrança, né? É uma lembrança. Isso aí, ó. Estou aqui com o seuzinho também. Você conhece o seu Geraldo há muito tempo também, né, seuzinho? É, sou um amigo de hoje de novo, né? Desde criança, né? É, e isso aqui pra mim é um relíquio. Sério? Eu gosto, eu ponho a cama aqui, eu dormo aqui. Quando tá fazendo muito calor, eu dormo aqui, ó. O senhor dorme aqui? Eu dormo aqui, ó. Nessa cama aqui, ó. Olha que interessante. Essa aqui é as galochas. É as galochas, né? O pessoal chama de galochas. A gente trabalhava lá na roça, ela gastava galocha. Ah, já trabalhou muito na roça com a galocha dessa. A vida inteira, né? É verdade. E na época, né, carro de boi... É, o transporte lá era carro de boi. É, o transporte, né? É, o carro de boi. É, puxar milho, puxar lenha, feijão, tudo quanto. Cana. Cana, tudo no carro de boi. Tudo no carro de boi. Hoje em dia, né? É, como não tem mais o carro grande, né? Tem esse carro em miniatura, né? O senhor usa como cama. É. É uma coisa que eu achei incrível, impressionante. É, é uma lembrança, né? É uma lembrança. Meus parabéns, viu? Obrigado. Meus parabéns mesmo. Aí, eu vou colocar no Facebook, no YouTube, né? Eu espero que o pessoal goste. Deixe aquele like, inscreva-se no canal, quem não é inscrito, né? E conheça aqui o senhor Geraldo e o meu sogrozinho, que é da cidade de Crucilândia. Abraço, galera. Manda um... Abraço. Um abraço pra todo mundo da sua família. Muito obrigado. Obrigado, senhor Geraldo. Tchau. Até mais.